No Rio Grande do Sul, a Brigada Militar avaliou como positiva a Operação Tiradentes 2, que visou principalmente a prevenção de crimes. Foram atendidas 1.136 ocorrências, efetuadas 236 prisões, foram recuperados 32 veículos, 891 autuações de infração de trânsito e 13.558 pessoas foram abordadas. No estado, 3.364 policiais militares participaram desde a meia-noite de sexta-feira até as 4 horas da tarde de sábado da operação. A ação do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares do Brasil, teve como objetivo demonstrar à população o impacto de ações da polícia por mais de 24 horas. Esta operação, principalmente, visa a redução dos indicadores de criminalidade, roubo, homicídio e latrocínio. Mas estamos também fazendo um aumento da percepção de segurança da nossa população.